Música E é o anewid, a verid inteiruid. E é o anewid, a verid inteiruid, é o anewid inteiruid. É o anewid, é o anewid, é o anewid, E aí O que é o que é o que é o que é? o telefone, telefone 3410-6262, 3410-7474 tässähtaçadank셨습니다. في 1960, mungkin j hunted well to do good. Last night is still here and have many rooms. How about you? Yes, it's наши students and how its Bon Abiy后 isgeb exprés pyrocione ng the즈волant Obrigado. Um abraço. E aqui eu vou começar. Eu vou começar a trazer a minha vida. E a gente está aqui. E a gente está aqui. E a gente está aqui na minha família. E a gente está aqui? E a gente está aqui. E a gente está aqui também. Então, vamos lá, vamos lá. Quando temos uma série de pneus, em séries de três, séries de quatro, séries de quinze Mas podemos entender que o pneu é que se pode interpretar o pneu E aí, vamos lá, vamos lá. ouvimos antes, dando a impressão do R e fazer 3-10 e 4-8-3-7-7-A-10-74 Bom dia. 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 . . Alou, muito obrigado. Boa noite. Se inscreva-se em todos os senhados? Eu me vou agradecer. Ah... Eu acho que vocês estão mais difíceis. Vocês me agradecem também. Não confarto o meu Fue. Eu vou agradecer. A pessoa passava-lhe sem o emprego. E as pessoas têm recebido a encarvida no prédio. E depois de ter uma camada no milha. Os reinos de emergência e desochieiros do tempo. E acabamos nos paga com as pessoas que só podem nos mesmer. Ah, é. É um grande coisa. É um grande coisa que você conhece, mas ela é uma mulher que você conhece. Isso é um grande coisa. É um vídeo que você conhece. Você conhece? Você conhece? Você conhece? Você conhece? Que você conhece o que você conhece? Inşallah, com tudo mais. Se você conhece o que você conhece, Você pode dar uma resposta, uma defesa com todos os fãs, o telefone e o telefone, não pode dar uma resposta, porque é a mulher de 39 anos, ou não vai ficar nisso, não tem nada que eu conheço. Para você, você pode dar uma resposta, para que você conheça. Não tem. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. a minha família, a minha família, e eu acho que você não tem alguma coisa, mas é só que ele é é um simples, é a almoça a realiza o permito, como se o caça, o voo, a gifreira, a amizade a colis. A seja, eu diria que é o permito, não é que o permito, não é que o permito, não é que o noto é que eles são, e aí eles têm uma utilização de outra marca com o intermédio da radio. Então, é uma questão que vocês têm um sistema de se separado, mas é que vocês têm um sistema de se separado. o que a gente vai fazer. Olá, é bom? Olá, é bom? Olá, é bom? Eu não sei. Eu vou falar. Eu vou falar em uma pergunta. Eu vou colocar a pergunta para a montaura. Então eu vou falar sobre a pergunta. Eu sou o Saïd. 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 O Saïd é o Saïd. Apa você mencionou? Qual é o Saïd? Qual é o Saïd? Essa começou no depo de 2,00 para 22. Ou de 25,00 para 22,00. Qual é o Arne? C'est o Arne. É o Arne. que não tem mais para levar a forma sobre a função de cirúl Staura e Rádia. A primeira vez, você pode fazer uma vez só de Rádia e Rádia. E a primeira vez, a linha de Rádia é utilizada uma norma. Depois de virar uma série de ritos, você começa a ser a driva. Você vai falar sobre R , R3. É muito bem, o 13, 14, 15, isso vai marcar no sistema do pneu que não é lá. R, significa que é um pneu radial, ele tem uma diagonal, Ele disse É a estrutura do pneu É a estrutura do pneu Muito bem Muito bem, nós temos compreendido Agora avançamos no trabalho O que significa o 15? O 15, o 14, o 13 O 15, o 13 O 13, o 14, o 15 O 14, o 15 O 14, o 15 O 14, o 15 O 15, o 13 É сознDD O CONFUS O 3, o MPF1 É O 15, o 14 O MPF1 O 13, o 13 O 14 O 14, o 15 O 15 O 16 O 5, o MPF1 Como é? É o isso aqui, gente, eu vou fazer o que você tem. Não, não. Não, eu vou fazer o que você tem? Não, não. Eu te conheço. 54 centímetros lá de 6,5 cm civiliza blic 1 pouces égale de 54 centímetros de 54 2,5 centímetros 1 pouces égale de végo 54 centímetros valer o exemplo é de casse se vici a difficulté limitações de vitesses tombe le véhicule léger glote route il évoque express l'agglomération achar bonde lé lémitações de vitesses glote route il évoque express l'agglomération glote route il évoque express l'agglomération achar lé lémitação de vitessesホ garere terrib Bottura tásch-hal lémitações de vitesses no Turnbeki A limitação da vitória que os autoroutes são limitadas por 80 ou 120, não mais mais. Ou seja, a vitória máxima. A vitória máxima. Os autoroutes são autorizadas por 80 ou 120, não mais mais. Qual é a discussão, Zahir Zahidi? Ah, mas Saíl, a gente se aborda a regulação da vitória. E a regulamentação. A regulamentação é a utilização da vitória. A regulamentação é a utilização da pano de signalização. É, absolutamente, absolutamente. São são a limitação da vitória. Mas a quantão a vitória é limitada? A aglomeração? A aglomeração é limitada por 80 ou 50. A aglomeração é limitada por 80 ou 50. A aglomeração é limitada por 250. A aglomeración limitada entre $30 e $50. O máximo de $50. $30 e $50, isso depende do persuaded. O tourro é o máximo? O tourro é entre $40, a menos $100. O tourro é o Express? O tourro é o 64. O tourro é o máximo de $40. Quanto é o audio semelhante, tem o que eles devem dizer? Não, os filmam. O tourro é o viso de a aglomeración. o máximo de 60 40 ou 60, não mais 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 concernant le pneu je te dis bravo pour le pneu mais pour la limitation d'éviter son agglomération a mí fui pede eu que desi desee padeche voud family say pour s'is roux everybody say ok a misaida ticite eles sarat threw emzorus cah Jáud ticness os harrapa se mataroutes entrou-se mamadona ticante veril que ce ramys sa aid para ajoutar criticized a militer a ame arroba a golou troux está deira a equipização hallo os harry se negrim Não posso contar com as pessoas que não são? Não posso contar com a cor da ciência de 3ISS por cada vez. Não posso contar com a cor da ciência de 3Ù. Não posso contar com a cor da ciência de 3Ù. Isso. Então, enfim. Nós temos o seu uso ao cor da ciência de direttos, que não é o acfeito mais é o corba. A corra o corra. O corra é a corra. weinem guloturuta E nós vamos pedir dela eui guloturuta miss 18 Dona, tu não é guloturut Desculpe, 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 desculpe. Desculpe, desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Ainda há de 15 anos. Ainda há de 15 anos. Ainda há de 15 anos. Você quer dizer, você quer dizer, há de 15 anos? Sim. Você quer dizer que você quer dizer? Não, não. Você quer dizer, é a partir da 15 anos. Dica, a limitação de vitesses de glúteis, a vitesses máximais de glúteis, voa express e aglomeration. Você acha que você quer dizer o problema? não vai fazer o problema. E aí... ... 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. não. Não, 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 não. não. Não, 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 não. 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 Não, não. 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 não.